Você já ouviu falar no pêssego mandinho? Essa variedade é uma cultivar desenvolvida pela Embrapa que possui sabor mais doce e é uma das variedades dessa fruta que está disponível na 15ª do Pêssego e Feira Municipal do Pêssego que acontece de 1º a 15 de dezembro em Pelotas. A presidente da EMATER, Mara Helena Salfield, prestigiou o evento e conversou com os agricultores participantes. Estou aqui no mercado público, no Largo do Mercado Público de Pelotas onde está acontecendo a Feira Municipal do Pêssego. É uma oportunidade ímpar do produtor ter o contato direto com o consumidor. Temos aqui várias bancas, são vários produtores que aproveitam a oportunidade para vir. Essa feira vai até o dia 15 de dezembro e eu quero convidar o pessoal de Pelotas para que venha aqui. Nós temos as variedades de pêssego branco, amarelo e esse ano tem uma novidade. Para mim é esse ano. Vem comigo! Temos aqui um pêssego que chama Lindinho, que é uma variedade nova que é muito gostosa, muito suculenta e vale a pena vocês virem aqui conferir. Então, vem para a feira, vem comprar pêssego, tem suco, tem geleia, tem uma variedade de coisas. Apareçam aqui! Meu nome é Mauro Rogério Schornes, sou produtor aqui do interior de Pelotas e de dois anos para cá a gente tem uma novidade que é esse pêssego Mandinho que tem aqui. O pessoal aqui na quinzena de pêssego, a gente está apresentando ele com outros produtos também, nosso tradicional amarelo, com o nosso branco, com mais produtores aqui fazendo a feira. Então, é uma oportunidade do consumidor ter um contato direto com o produtor aqui na feira, saber como é que está a safra, questões em relação à voltada à cultura do pêssego.